Além de tudo isso, se o Cuca depois de domingo decidir sair do Atlético e aí batendo um papo com algumas pessoas aqui da rádio e lá do Atlético, é difícil a permanência do Cuca, se o Cuca sai e se o primeiro nome é o Cudê, a vinda do Cudê para o Atlético pode estar mais próxima, não estou cravando, pode estar mais próxima porque há um relacionamento entre Rodrigo Caetano e o próprio Eduardo Cudê. Da época do Internacional, né? Então isso tudo poderia facilitar e o Cudê sendo veiculado, ventilado aí como um possível substituto do Cuca, não é à toa, é claro, é uma ótima opção que está livre no mercado, mas é um cara que já conhece o Rodrigo Caetano e isso facilitaria muito as coisas, né? O Cudê é um nome que me agrada, viu, HG? Te agrada? Eu gosto muito, Nath, eu gosto muito. Eu gosto, é um cara que tem características e a gente falou muito disso na transição Cuca para o Turco, né? O Atlético não poderia perder a sua identidade, o seu padrão de jogo, aquilo que foi construído em 2022 e o Cudê se encaixa, né? Os times do Cudê são muito verticais, são muito agressivos, fazendo um recorte em especial dos times dele na Argentina. Primeiro o Rosário Central, depois aquele Racing que foi campeão, que deu muito trabalho, né? Inclusive na Copa Libertadores. O último grande Racing foi dele, né? O último grande Racing foi dele. Um Racing que tinha inclusive Lautaro Martínez, que depois foi para a Europa, hoje brilha, na Inter de Milão. Mas os times do Cudê, os times na Argentina, eles jogavam inclusive num esquema que você só tinha um volante à frente dos zagueiros. Eram times que davam muita liberdade para os laterais, eram times que tinham pontas bem abertos, jogavam geralmente com dois atacantes. Ou seja, um futebol vertical, ofensivo, de muita intensidade também. Então, é um treinador com características que me agradam. Assim como o Voivoda também é um outro nome que me agrada. Mas nada disso que a gente fica falando aqui, Everton, faz sentido se dentro do Atlético eles já tiverem a convicção de que o Cuca é o melhor nome. E é isso que a gente está tentando descobrir, né? Agora, se o Atlético também tem essa convicção e quer o Cuca para a próxima temporada, está na hora de cobrar do Cuca uma definição. Nós temos uma boa fonte, né, Nath? Sim. É, sobre a insatisfação com o Cuca, com a volta do Cuca, né? Isso. A gente já tinha uma percepção, né, de que talvez a saída dele, num momento tão vitorioso do clube, e aí ele foi embora, veio um outro cara que tinha a confiança dos jogadores. A galera, pelo que a gente entendia, gostava do Turco, mas entendia que o melhor era se o Cuca não tivesse largado o bonde, né? E aí ele volta, e não deu liga, assim, não ornou muito. É por isso que eu falo aqui, que entre mexer no comando técnico e mexer no grupo, eu, se eu tivesse a possibilidade, eu mexeria mais no grupo e manteria o Cuca. Mas... Falávamos disso aqui, né? Sim. Dividimos a mesma opinião. Isso. Agora, se a intenção não for mexer no grupo, aí eu acho que o clima já pesou para o Cuca. É, eu entendo que, e não só pela informação trazida até pelo colega Henrique André e tal, realmente o clima, eu acho que não é favorável, né? Os números não são favoráveis, o clima não é favorável. Nós tivemos agora há pouco uma outra informação de que realmente, praticamente, acho que praticamente nula a possibilidade de permanência do Cuca. O Cuca praticamente tem o cuidado de não cravar, porque as coisas mudam muito no futebol em poucos minutos. Mas dificuldade de permanência do Cuca é muito grande no momento. E, aliás...